É isso que o povo merece. Com a eleição de 2022, a Câmara dos Deputados e o Senado se diziam ser maioria de direita e que lutariam ao lado do povo. E não foi isso que aconteceu. Foi aprovada a reforma tributária que transformará o Brasil no país com o maior imposto do mundo. Você foi enganado pelos dois lados. É incrível como o brasileiro é feito de idiota por todos que estão no Palácio do Planalto. O Rio Grande do Sul chora com uma catástrofe sem precedentes, enquanto o presidente eleito humilha o povo, dizendo que ele já está comendo picanha e o povo de baixo tem que comer um vegetal saudável. Por isso eu digo, o Brasil é o resultado de uma doença mental irreversível. Toda a base de oposição não é capaz de articular nada em defesa da população. Precisou de um bilionário de outro país expor o óbvio para os covardes que dizem representar o povo tomarem o mínimo de ação. Esqueça, meu caro, esse esgoto social chamado Brasil é uma nação sem solução. Este foi o motivo de eu ter sumido por este período tão longo. Estou criando algo que seja realmente efetivo para ajudar os poucos que ainda têm vontade de se levantar contra esse leviatã. Não adianta em nada eu ficar falando todos os dias sobre a podridão humana dentro da nossa sociedade e não ter nada que possa despertar-te desta alienação. Sendo assim, acorde. Assista aos meus outros conteúdos e desperte minimamente a sua mente para o que esses nefastos fazem diante dos seus olhos. Eles humilham seus escravos diariamente e a maioria não percebe. Saiba que os seus representantes dentro da política são tão podres quanto os segredos mais obscuros que você esconde. Não espere de um pecador psicopata a conduta de um santo com uma alma cheia de graça. Aguarde. Logo eu voltarei com algo que poderá ajudá-lo a despertar deste inferno que eles causaram em nossas vidas.